E o atendimento extraordinário não para por aí, porque pensando em melhorar, eu fui atrás de um clube de compras, de um CRM, porque eu sempre imaginei, pô, eu tenho que gerar fidelidade, eu tenho que, quanto mais fidelidade eu gerar, melhor é, porque o marketing preço você chama, o atendimento extraordinário você fideleza e o CRM é a forma de a flor já está no meu jardim, de eu regar a flor todos os dias, então não basta depois de conquistar, conquistei já era, você tem que regar a flor, e o CRM é a cereja do bolo que eu encontrei para regar a flor, então, ou seja, é igual um casamento, depois que casei já era, acabou, você tem que se regar todos os dias, então o que acontece? E aí você cria um casamento duradouro. Mas explica para os supermercadistas aí, primeiro, o que é um CRM? Vamos lá, CRM é uma novidade, então o CRM é um software, um sistema, por onde o cliente se cadastra, ele dá os seus dados, CPF, data de nascimento, endereço, e através dali, toda vez que ele dá o seu CPF no caixa, ele fala ao seu cliente clube de compras, ele se cadastra, dá o seu CPF quando compra e tudo que ele compra fica registrado, e a frequência dele também é registrada, então eu sei dia, hora e o que compra. Aí você fala, beleza, Thiago, mas isso aí é só, você quer ir só por curiosidade, só para saber o que é isso? Não! Então, porque com isso agora eu tenho dados, e eu posso, eu entendo ele melhor, eu entendo o cliente melhor, e eu começo a atuar no comportamento dele. Então, o que acontece? Eu vou saber a data de aniversário, eu vou mandar um parabéns, eu vou saber os clientes que mais compra comigo, eu vou mandar um brinde, uma cestinha, um produto natural, eu vou saber as casas que não são atendidas em uma determinada rua. Olha isso! Então, o CRM, ele me mostra o quê? Que na rua tal, vamos por lá, rua Avenida Brasil, na Avenida Brasil tem 100 casas, mas 50 compra comigo, porque o CRM me mostra no mapa, tipo no Google Mapas, os pontos vermelhos e as casas que eu tenho, o resto da rua não é atendido por mim. Então, ou seja, eu consigo ir lá onde não é atendido, onde não compra comigo, e fazer uma atuação, bater porta a porta, meu nome é Thiago, queria saber por que você não compra comigo, você já nos conhece, ou envia uma carta a convite. Então, isso aí, mais uma vez, é atendimento extraordinário. Ativo, mais uma vez, nós fomos lá mais uma vez, imagina! Incrível! E também você consegue monitorar tudo que a pessoa compra ali, né? Pagada de desconto exclusivo, né? Exatamente! Que é atendimento extraordinário, você está preocupado com o que a pessoa mais consome dentro do seu negócio. Exatamente, porque no nosso negócio tem vários tipos de público. Certo! Ainda mais na forma de uma cidade que vai desde o público A ao público D e E. Então, ou seja, a oferta do dia D, que é uma oferta voltada a produtos cesta básica, de produtos mais baratos, não é a mesma oferta que atrai o público A e B. Sim! Sim! Perfeito! E eu também não vou fazer uma oferta focada no público A e B. Sim! Que é vinhos, salmão, um camarão, um café especial que nós temos da área saudável que custa R$99,00. Certo! Esse público, eu não faço tabloide, não existe fazer tabloide com esse tipo de público. Só que mesmo assim, como ele já comprou e ele registrou que comprou um CRM, eu mando uma oferta específica para o público A. Incrível, incrível! Entendeu? E outra, por exemplo, agora vamos falar independente de público, vamos falar de gosto. Eu dou sempre o exemplo do quê? Vamos falar de arroz. Aí eu tenho as marcas líderes aqui em São Paulo. Você tem um Albarusca, você tem um Camil, você tem aqui no Vale um Ciagro, saboroso, mercado velho. Aí eu coloquei na promoção o arroz Camil. Mas o arroz Camil na promoção não enche os olhos da cliente do Albarusca. E aí o que eu faço? Eu posso chegar lá na cliente do Albarusca, na promoção nossa, que eu divulguei nas redes sociais, está o Camil. Mas eu sei que a senhora gosta de Albarusca, então eu estou mandando uma ofertinha para a senhora aí, só o de Albarusca, só para você, viu? Está no seu CPS. Incrível! Entendeu? Então é isso, isso é atendimento extraordinário. Por isso que eu falo, o CRM usa, dado que você já fidelizou, é para o cliente que já está dentro da sua loja, tudo, é a forma que eu achei de regar a florzinha ali todo dia e o cliente fala, meu Deus, isso aqui é demais. E depois eu crio também sorteio. Quanto mais você compra com a gente, participa dos nossos sorteios e mais são isso que você tente ganhar, porque os números, eu falo, a cada R$50 em compra, você ganha um número por sorteio. Esse número é contabilizado pelo clube. Então no meu sisteminha lá no dia do sorteio, eu vou falar, pô, essa cliente comprou um comigo R$2.000. Ela tem direito a não sei quantos números. Você entendeu? Então é uma forma que nós encontrou de fidelizar literalmente. Então é as etapas do cliente, é o funil. O primeiro marketing, preço, ele vem. Atendimento extraordinário, eu fidelizo. E o CRM, eu tiro a chance da concorrência atacar meu cliente. Você abraçou. Abraçou. Faz assim, ó. É um abraço. É uma aula. Isso aí serve pra todo tipo de negócio, né, cara? É, e eu tô falando no supermercado de bairro. Um CRM desse aí, você vê um monte de gente grande aí que não tem e quem não sabe usar.